E aí galera, aqui fala, é o João Diego e hoje vou jogar Diamant Dash da tabela recente. Tá vendo essas musiquinhas aqui ó, que tão com o nome azulzinho? É porque elas dão copyright se eu jogar, então, ou seja, esses níveis azuis, eu vou jogar a tabela inteira, eu vou tentar fazer diariamente, sabe? Aí assim, se inscreve no canal e deixa o like, vamos começar logo. Primeiro aqui, já tá agora o novo clipe de sei lá o que. Espero, espero fazer um download né, ó. Pronto, vamos lá. Tentativa 1, meu Deus, você... Ah, quase que você quer no clipe. Eu não vou poder jogar... Gente, se eu jogar esse jogo aqui, esse negócio aqui vai ficar muito longo, porque senão eu vou muito longe, sério, eu já vi isso. Ataque intenso, previsão de ataque intenso. Tá bom então, vamos jogar sem música mesmo, porque aí quem é que aguenta ficar esperando. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, esse jogo da tabela de recente tá muito difícil. Meu Deus do céu, 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 não vou poder jogar isso, porque é muito difícil. Agora ainda aqui, ó, que eu juro que a música é boa. A... 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 Não, 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 esse daqui não. Esse aqui é o level que o criador desse jogo fez antigamente Antigamente ele fez esse level aí O nome dele é Destruição Ultimate 8 Não foi a gente por causa disso, porque era da época em que o Diamante Dest era... O nome dele era Diamante Dest Diamante Diamante Meu Deus do Céu Não Que soço Eu acho que esse daqui é espanhol, tá gente? Ah galera, e também uma nota Se precisar de tempo, eu posso fazer uma tabela de recente Sabe aquele bingo lá de tabela de recente? A música do Tuflas, você acha que ele... A música do Céu 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 Oxi! Oxi Gala! Oi! Eu do nada descobri um bug Meu Deus Queijo Bosta Só porque eu posso ir a partir do foguete O foguete não significa que eu vou morrer pra sempre com o foguete não galera Antes que você fala que eu sou um lixo no foguete Você só vai perder? Não ganha não? Vai com calma ai Essa é a ultima ditativa Se eu não consegui eu não sei Meu Deus do céu Escola é tipo Ok Tudo bem Deixa eu tentar de novo Por que não pode ser Esse edifício Meu Deus do céu Aí a dica galera Diamantidade pra criança Justamente porque eu sou uma criança também Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu poderia ter ido pro caminho secreto? Sim Eu sou um noob Eu acho Antes que eu ouvir aqueles youtubers que passam muita raiva Vocês tem que ter calma Vamos tentar mais duas músicas ai Por favor Se não Se não Eu vou considerar ser um noob do Ceará Deve ser um noob da Bahia mesmo Da Bahia mesmo Quer saber galera? Vamos pegar os jogos aqui que estão Que o criador aqui aprovou Pronto E também galera Eu tava pensando em jogar esses jogos aqui ó Esses níveis aqui Mas o problema que eles Que se vocês quiserem Escreve nos comentários ai Mas só que vai ser Vai ser no meu remix Eu que vou ter que cantar Tá gente? Se vocês quiserem Escreve nos comentários, tá? Pronto Agora deixa eu tentar isso daqui Mas eu vou cantar Agora deixa eu tentar isso daqui Mas eu vou cantar 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 Meu Deus Eu sou Quer saber, galera? Vamos jogar um nível mais difícil Mais fácil aqui Como essa da Yaldi aqui Essa é a parte mais confusa, galera Olha Moriu Vamos tentar esse, por último, esse dash Essa foi a parte da televisão que mais gostei Oh, meu Deus O que? Moriu Diante dash Acho que eu comecei a entender dessa parte Essa parte é muito engraçada, mas se tivesse tipo um pinho triplo aí no começo aí seria mais irado. Ah, e também galera, avisando, já que minha boca tá tão cansada assim, eu vou ter que botar um áudio aqui, um áudio aleatório aqui, aí vai ser meio difícil, tá? Eu vou botar um áudio aí do Dash Fissão B1S, porque senão eu vou ganhar copyright do YouTube, né YouTube? Então vamos lá. Ah, meu Deus! Meu Deus! E aí, João, o que a galera tem que fazer pra te seguir? Se inscrever e deixar o like. E também, eu sou muito novo mesmo. Mas no próximo vídeo que eu quiser fazer assim, nesse conteúdo, eu juro que eu vou melhorar bastante mesmo. Por isso que vai demorar pra fazer vídeo desse tipo. Tchau! Pum, pum!